Nunca soube-se contra o item de uso de direção, mas a única direção que tem é o que ele entra na urna. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. para resolver dentro do Orçamento Geral do Estado e, na base, eu não entendi como é preocupante no manifestar, no pedido de apoio, como sendo o primeiro maestrado, no sentido de usas e influências junto ao governo, tendo em conta o preparativo do Orçamento Geral do Estado, para poder aumentar o salário de classe trabalhadora, independentemente o salário de classe trabalhadora, mas também tem uma definição do salário mínimo, porque o salário mínimo que está definido, que está definido na parte de função pública, é abrangente, e só para o setor público, não para o setor privado, enquanto o que diz ser de uma forma abrangente. Então, essa não é a preocupação, porque se contrair a nós, como defensor dos trabalhadores, não quer manifestar preocupação, que nem momento nós estamos a preparar uma proposta para somente o governo. Se o Orçamento Geral do Estado vim a aprovar, nós também teremos dificuldade de se aplicar, porque teremos problemas de altação orçamental. Então, essa não é a preocupação, não entendi como é. Suma estamos a preparar um Orçamento Geral do Estado, nós estamos a usar uma política de advocacia, de influência a diferentes autores, nem tudo o que é possível, junto a quem tem direito e governos, no sentido do que não, o que é na preparação ocidente do Estado, para ter em consideração o aumento do salário. Há não sempre uma política de ter um salário mínimo um cento e um cento e um milhão. de ter em consideração. É preciso trabalhar, não para o consumo, mas também para a poupa. de nível de vida cada dia manda de espada. Este é lá o problema do Estado. Então, essa é a preocupação, não entendi como é antes do governo, leva as matérias para a Assembleia e não entendi como é, não tem que fazer o meu trabalho para quem de direito, pelo desejo de violência, para efetivamente não poder minimizar o sofrimento de classe trabalhadora. Não tem outro problema de nível de reforma. E tem que lhe esquecer processos estaduais de 2021 e que está concluído. E ainda ganha 46 mil. Ainda trabalhou todo o tempo e tinha aumento da reforma, concluiu o processo de reforma e está ainda pendente da função pública. É de manhã que esteja reunido com reformados relativamente à situação e não tendo Ns, Ns problemas que efetivamente não entendem como é. E tem o processo por resolver. Porque tudo o que aconteceu de uma vez, tem que resolver a curto a meio de longo prazo, mas que ela tem que ser através de um diálogo sério e responsável. Então é-se que não é política, é-se que não é filosofia, é-se que não é linha, se não entender como é. Só assim que não podemos resolver o problema. Contatos, diálogo, na busca de solução da classe trabalhadora. Sua excelência, como sendo a primeira maestrada, apesar da situação de colégios, e falando de o que é possível e as influências junto a quem é de direito, a quem governa e a entidade que está definindo política de salário de trabalhadores, pode-se efetivamente elevar-se o possível minimizar o sofrimento da classe trabalhador, como está falando assim, como aumento de salário. E também não entendemos também uma coisa que é importante. Aumento do salário tem que ser seletivo. Aumento do salário da função pública e tem que ser seletivo e tem que ser abrangente, para que ninguém fique de fora. Isso que é importante. O senhor não fala de entrega, carta, propriamente do governo. O NPT tem duas direções. Na cá, o que é que não vai? Bom, nunca recebi-se contra e tem duas direções. Recebi-se com um congresso, que é fácil que o Médio recebi, que ele pese dinheiro no senhor de reconhecimento, e realizar um congresso, dois dias, de acordo com o Instituto, elegeram o secretário-geral, e tem uma direção única. Agora, se eu não falei, tem duas, nunca recebi-se. Uma única direção que tem, e essa que não lhe deram para dar a aposta, que ele entrou na urna, de acordo com o Instituto. Do resto, nunca pode responder se tem duas ou não, se tem espaço e nunca recebi-se. Quar que eu vou pedir. Um, um... Um, um, um. Um, 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 um. Amém.